Como já virou costume né minha gente, de sempre antes de eu finalizar meu cabelo eu sempre uso o olhinho E hoje eu vou usar o cérebro reparador da GPR né gente, que eu já falei aqui dele que é assim Ele é maravilhoso gente, eu amo esse olho, ele não pesa seu cabelo, ele reduz o frio Estou sentindo as minhas forças indo embora Estou sentindo as minhas forças indo embora Obrigado Eu já fui naquela época da Progressiva, quando eu tinha uns 15 aninhos Mas depois eu sempre usei meu cabelo do jeito que ele era Natural, lindão E eu não sabia, usava aquele shampoo e condicionador de tchau Agora eu aprendi a cuidar do cabelo, a finalizar, porque essa parte da frente não adianta fazer E aí